A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados promoveu hoje uma audiência pública sobre a pesca artesanal no Brasil. As portarias do governo federal, que prejudicam o setor em Santa Catarina, estiveram em pauta. Deputados de Santa Catarina e outros integrantes da Comissão de Agricultura da Câmara ouviram o setor e também representantes do governo. A grande queixa é com relação ao limite de barcos autorizados a pescar tainha no estado. Os pescadores de Santa Catarina estão cada vez mais fortalecidos em busca dos seus direitos. Os pescadores não querem benefícios, eles só querem o direito de pescar, eles querem o direito de trabalhar. O setor também é contra a transferência da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura para o Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Esta terça-feira foi o primeiro dia da mudança em vigor. Na semana passada, a bancada catarinense se reuniu com o presidente Michel Temer e tratou, entre outros assuntos, da questão da pesca. Havia a insatisfação com outra portaria, que restringia mais de 400 espécies de peixe da lista de autorizados a serem capturados. O ministro acabou baixando outra portaria, que flexibilizou até 2018. Então ela não resolve, mas melhora um pouco em razão da portaria anterior. Isso até é um avanço. Agora o que nós queremos é a gravidade nas licenças das embarcações. O Brasil é o único país no mundo que se limita a barco e não tonelagem. O que é que nós estamos defendendo é de que seja limitado a tonelada do pescado. É, é coerente.